Boa tarde a todos, o pessoal que está na galeria, assistindo aqui, TV Câmara. Já começa a passar o vídeo lá da área de lazer do Bandeira Branca, CDHU. Eu estou aqui na área de lazer, aqui do Bandeira Branca, nos predinhos da CDHU. Olha a situação do mato. Não dá para acreditar que existe esse matagal. Quem tem que limpar é a prefeitura. Qual o exemplo que a prefeitura está dando? Gente, eu fico até pensativo aqui. Nós estamos escondendo no meio do mato aqui. A situação aqui é precária. Aqui, as crianças não têm onde brincar. Essa é a situação aqui dessa área de lazer, aqui do Bandeira Branca, nessas condições. O pessoal do CDHU não tem aonde ficar. Fica dentro de casa, como o morador falou. Fica dentro de casa porque não tem aonde brincar. Olha a área de lazer. Espero que a prefeitura limpe o quanto mais rápido. Alexandre, hoje eu estou aqui nos prédios da CDHU. E o que chama muita atenção é o matagal, que está aqui também, essa água aí. Você é o morador daqui. As crianças não têm aonde brincar. Aqui não. Além de não ter aonde brincar, tem os brinquedos, mas não tem condições de brincar. E sobre essa água das DEM que a prefeitura fala, o que você acha disso aí? Rapaz, isso aqui é, para mim, um desrespeito. Porque a água, choveu, eu imposto a água. O mato aqui, vocês veem que não limpa, já faz tempo. Deve ter uns, acho que vem para mais de quase um ano, uns oito, nove meses aí que não vem. Aqui, há três dias atrás, minha sobrinha veio e tinha uma cobra. Tinha uma cobra aqui. Uma cobra, aqui tem. Ali no prédio também, quando nós achamos que ela sai daqui e vai para lá. E os ratos aqui, que é o tamanho dos gatos aqui. Os ratos também. Os ratos aqui, então, está aí. Está bom. Estão onde sentar lá. Estão onde sentar, então nós vamos lá na frente. Alexandre, nós estamos aqui, conversando com você nessa área de lazer. Essa aqui é a área da prefeitura. E olha a situação do banco que está aqui. Isso aqui faz mais de ano que não limpa. Faz, faz bem mais de ano que não limpa aqui. Rapaz, na verdade, para achar esse banco aqui, é difícil achar. É difícil, né? E essas crianças aqui, quando vai sentar num banco, não tem condições de sentar num banco? Não, tem nem condições nenhuma. E aqui, muita gente que tem aqui no CDHU, né? Tem, bastante. Do Bandeira Branca, né? Bandeira Branca 2 aqui. E aí, para brincar, para as crianças não brincar, vocês têm uma área de lazer, aonde vocês vão? Ficam dentro de casa. Ficam dentro de casa? Ficam dentro de casa. E nessas férias que as crianças das escolas, tiveram as crianças das escolas, então não brincaram aqui? Quando não estava aí, estava correndo risco para a rua, onde é o acimentado ali. Então essa área está abandonada? Está abandonada. Abandonada mesmo. Nós estamos aqui no CDHU do Bandeira Branca e a gente está com esse pedaço de pau na mão. Porque quando a criança vem aqui, se diz o morador, a situação é muito precária. Então eles têm que ficar batendo assim para ver se tem cobra. Olha, quando a prefeitura fala da dengue, e aí hoje nós estamos no local certinho aqui da dengue aqui, do Chico Engunha. Olha a situação aqui, dessa quadra aqui. O pessoal não tem aonde jogar futebol de salão. Não tem aonde jogar um futebol. Olha a situação disso aqui. E o CDHU precisa dessa área de lazer. É aonde que nós estamos conversando aqui. Mas também aqui existe uma área que deve estar cheia de lava da dengue, aqui no Bandeira Branca, nessa situação aqui, dessa quadra. Aí eu conversei com os moradores, eles não têm aonde nem brincar. Olha a situação. Estou mostrando com o dedo aqui, olha a situação aqui. João Salles, você mora aqui no Bandeira Branca. E a gente está vendo que aqui está abandonado mesmo. Você que é morador daqui, diga para nós como que está a situação aqui. A situação aqui está caótica. Pela calçada que podemos ver, que é da própria prefeitura, não tem manutenção. Isso não é só aqui na parte de baixo, na área de lazer. Podemos ver que no bairro todo está precisando dessa manutenção. E sobre as crianças, não tem um lugar para brincar, não tem uma área de lazer. Sobre ter passado as férias todas aí, no meio dos prédios, nessas valas que o senhor pôde ver, com falta de saneamento básico, aqui o parquinho você pode ver que está destruído, precisa de manutenção. Fora a nossa quadra aqui de lazer, quadra de areia, que falaram que iam fazer a manutenção desde antes do carnaval. Isso até agora, ninguém veio aqui para fazer nada. Esticaram um cabo de aço para pôr a proteção em cima da tela, que também só isso, a única coisa que fizeram. E acho que não demoraram menos de uma hora e foram embora. Aí foram embora. Foram embora. Mas isso aqui você já tem pedido a tempo. Isso. E aqui também você quer que, em nome dos moradores do CDHU, você quer que façam a calçada. Porque as crianças passam com o carrinho de bebê, aqui a mãe passa com o carrinho de bebê, e os carros vêm, aqui tem maior movimento de carro, e pode se identar uma criança aqui também. Sim, com certeza. Aqui todos os moradores, eles andam pela rua, porque até não tem calçada, e por não ter calçada, aqui tem um grande mato. E quando vai passar aqui, está cheio de cobra aqui. Aí precisa vir com verdade. Isso aqui é uma rede de esgoto que está em frente à escola, lá no CDHU. Também, por favor. Isso aqui é a rede de esgoto. Está em frente à escola, entendeu? Faz um mês que está vazando, aí já mandei o fisco e sai. Esse buraco aqui é lá no Parque Minha Lua, na Simão Pires. Já plantaram um pé de árvore lá. Parece que lá não tem subfeitura, né? Parece que é só eu que enxergo, parece que eu não sou cego naquele bairro lá. Olha a situação. Vazamento de água na rua Taquiota, em frente à igreja católica. Faz mais de semana que está lá. Tirei essa foto de onde eu mandei para o SAI. Está vendo? Em frente à igreja católica. Rua Taquiota. Esta aqui é a outra foto. Por favor. Está vendo? Em frente à igreja católica, no Parque Minha Lua. Rua Taquiota, ao lado da prefeitura, da subprefeitura. Aqui é a estrada do Lagoinha, Lambari, que chega até no Lagoinha, no conjunto Lagoinha. Por favor. Estrada lá. Isso aqui é um córrego que está entupido, onde que... No começo da estrada do Lagoinha. Olha a condição da estrada, por favor. Essa foto. Isso aqui. Essa estrada também do Lambari. Sai lá na Lagoinha, por favor. Olha a foto. Olha a foto. A condição da estrada. Essa outra foto. Olha a foto. Olha a foto. Esta aqui é uma área de lazer lá no CIM. Isto aqui, olha. Está tudo no CIM. Onde que tem, diz que tem a saúde, olha. Olha a área de lazer que está dentro do CIM ali na regularização. Isso aqui está bem em frente à vigilância, por favor. Vigilância. Está em frente à farmácia, por favor. Em frente à farmácia. Isso aqui está do lado da farmácia Essa lagoa E fala da Vem, que está em frente da farmácia De frente aonde que tira sangue Para fazer análise de sangue Está vendo? Olha que situação Pelo amor de Deus E aqui Era Não são a favor da corrupção Passeada que tivemos aqui na cidade de Jacareí Está vendo? Esse aqui é o nosso morador lá do Parque Melua também Esse aqui também é o menininho lá também com a gente Por favor Foi no domingo Isso aqui também, olha Minha assessoria, o Isaías Santana Está lá Outra foto com a bandeira do Brasil Aqui E esta outra foto aqui também Com o Miguel do Vale E aí foi uma passeata que teve mais De 10 mil pessoas na rua Não está contente Com a corrupção do nosso país E eu digo para vocês Todas Manifestam eu estou Porque quem não vai Está a favor da corrupção Por isso que eu vou mesmo Todas Em todas Porque quem não vai Está a favor da corrupção Eu sou contra a corrupção Vereador Valmir do Parque Melua Do Partido Democrata Do DEM